23 de junho, 2018 28 de junho, 2018 29 de junho, 2018 28 de junho, 2018 29 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 de junho, 2018 30 de junho, 2018 30 de junho, 2018 30 de junho, 2018 recorde, pero atualmente trabalhou em TV Asteca e YR destacado no solo por sua beleza, sino também por seus conhecimentos e o deporte. Há-se unos meses Pati anunciou a sua compromiso com Cris Scoponi e Rudel e esporteiro de cruz azul Norberto Scoponi, a um que hasta é o momento no CINRA confirmado la fecha del evento. Pese a que é o recente escândalo por la filtración de sus imágenes íntimas está causando révelo en las redes sociales, la conductora no Rai emitido comentario algo no sobre el tema. Com información de la neta noticias foto, instagram, arroba pati lopes de la que. Com información de la neta noticias.